E a partir de agora, as novas unidades de pronto atendimento às UPAs 24 horas vão ter 18 meses para concluir as obras e outros 90 dias para iniciar o atendimento. Além da mudança nos prazos, os incentivos financeiros para a implantação de novas UPAs também foram ampliados em mais de 50%. Com as novas medidas, a ideia é garantir mais rigor e controle dos recursos públicos destinados às obras das UPAs e também das unidades básicas de saúde.